E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay do Resident Evil 2 com a campanha A da Clare. Nesse vídeo a gente vai estar finalizando todos os puzzles que a gente tem da Ligacia e indo para as próximas áreas através do esgoto. Então antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal e acompanhe com a gente toda essa gameplay pessoal. Então vamos primeiro, é só organizar nosso inventário, já para jantar alguns itens, tá? Eu já vou botar o Lighter aqui e eu acho que assim já está para ir de boas, tá? Então vamos lá. A porta agora é a gente pegar mais uma chave pessoal, que é a chave do Nite de Paus. E a gente consegue avançar da grigacia. Temos que ir agora, amor, ok? Se ficarmos aqui, aquele monstro nos encontrará. Vamos lá. Nossa, ela está ouvindo alguém chamando o nome dela, o pai dela chamando o nome dela. Aí está preocupada com o pai dela e por isso que ela veio fugindo assim, galera. Então beleza, essa aqui é a primeira parte que a gente vai jogar com a Cherry. A gente tem que fazer alguns puzzles e escapar de alguns cachorros, tá? Essa parte é um pouco chata. Na campanha B a gente tem zumbis, né? Que é muito mais tranquilo. Olha, aqui temos uns cachorros que é bem chatinho. Tá, vamos estar pegando a nossa munição. Vale muito a pena seguir primeiro com esse caminho e pegar a munição. A gente até que enxcapou bem desses cachorros, né? Nossa. Estamos jogando bem, galera. Estamos jogando bem. Então a gente aqui vai pegar a munição de Grenade Launcher. E agora a gente vai ir para outra área onde a gente vai fazer um puzzle para estar pegando na nossa última chave. A Club Kick e a chave do Nipe de Pau, galera. Então vamos aqui tomar cuidado desses cachorros que são chatos. Opa, passou direto. Maravilha. E para cá... Nossa. Nossa. Morrer aqui é sacanagem, hein? Beleza. Maravilha. Dois morrinhos de John acho que ela está no fine ainda. É bom que a gente tem um spray com ela, né? Que... Acho que é muito difícil dar ruim aqui. Ali na parede a gente vai ter o mapa. Mas só que eu não vou estar pegando o pessoal. E vamos fazer esse puzzle que é similar em todas as quatro campanhas, né? Só muda o personagem. A gente está sempre em todas as posições. Então esse aqui é o que já está certo. Basta a gente empurrar até o final. Até encostar na parede. Depois a gente vai agora ajeitar o do meio. Para ajeitar o do meio a gente vem aqui por esse... Esse canto que está... É... Vago. A gente consegue empurrar e acerto o do meio. E por último a gente vai conseguir acertar o que fica à esquerda, né? Então é bem tranquilo, né? Pousa aí clássica que a gente vê desde a... Do primeiro Resident Evil. A gente tem uma parte também de empurrar as caixas. Para fazer uma ponte. Agora a gente tem que vir aqui em cima. Num dispositivo ali. E a gente vai encher esse tanque de água. E vai fazer um caminho... Uma ponte para a gente estar acessando o outro lado. A gente já termina essa parte tranquilo. Beleza. Então enxamos de água aí. Só... E desse lado. Pegamos aí a nossa última Fincet Key, galera. Agora a gente vai estar finalizando... Abrindo todas as portas da delegacia. Tá? Só falta poucas portas para a gente estar abrindo. E aí a gente vai... É... Sair pelos esgotos, tá? Vamos retom aqui. Beleza. Confundimos o cachorro. Maravilha. Ah, toma o outro. É, também tem isso que a Cherry é mais pequenininha. Então ela é mais lenta de correr. Então, nossa. O cachorro é muito chato, galera. Se for zumbi, fica muito mais tranquilo de passar. Tanto com a Ada, quanto com a Claire. Ou a Cherry, né? Cherry, você está bem? Você encontrou seu pai? Sim, eu estou bem. Mas eu não consegui o encontro. Mas eu encontrei algo mais para você. Aqui! Aqui é outro. Obrigada, carinha. Agora, por que você não vire aqui? Eu quero que você estivesse comigo. Claire! Eu não consigo mais chegar à ventilação. Mas não se preocupe, eu vou encontrar outro caminho. Eu posso cuidar de mim mesmo. Beleza, falou que vai tentar encontrar outro caminho. Porque ela não alcança a tripulação. E que sabe se cuidar só, né? Ah, acho que não, hein? Então, beleza. Aqui a gente já está... Pegamos já o Lighter, né? Pega. Pega ou não pega? Pegamos. Então, aqui é importante a gente estar levando o Grandmaster Launcher. E vamos assim mesmo. Acho que dá para a gente chegar até as próximas áreas, galera. E já... Usar bem a nossa última chave. A gente já vai adiantar algumas coisas. Aqui vai ter cachorro. Deixa ele aí quietinho. Levemos aqui para o lado esquerdo. Nossa, velho. Os cachorros são muito chatinhos. Mas beleza. São poucas coisas que a gente encontra nessa gameplay. Agora deve estar cheio de Licker aqui, né? E rápido. Beleza, usamos rápido, mas... Não, acho que ainda a gente está no Fine, né? Ele deu o golpe fraco dele. Até que a gente está aguentando bem no Fine. Então, essa aqui é a área perigosa, né? Vamos pegar só esse cartão. E vamos sair parado aqui, ó. Ó, vamos dar um... Nossa, velho. Vamos correr, vamos correr. Tá, maravilha. Tá, então agora a gente tem um cartão para estar abrindo aquela porta que a gente deixou com a luz verde, né? Vamos tentar estar fugindo desses Licker? É importante ir naquela área, galera. Para a gente estar pegando alguns recursos importantes. Isso é maravilha. Os dois caparam a gente. Beleza. E podemos agora pegar alguns recursos. Aqui vai ter a opção de a gente pegar dois itens especiais, tá? Eu não vou estar pegando esses itens porque eu prefiro deixar tudo para a campanha do lado B. Tá, os itens são uma submachine gun, que é uma arma especial que ocupa dois slots. Não vale a pena estar usando porque isso desconta no ranking final do jogo. E o outro é um sidepack. Tá, só que eu gosto de pegar... O sidepack, ele acrescenta dois espaços extra no nosso inventário. A gente consegue carregar mais dois itens. Eu aconselho a sempre pegar o sidepack quando joga pela campanha B, pessoal. Então, A é mais tranquilo. Então, a gente vai estar ignorando. Deixa tudo para o Leon. Na verdade, só o packzinho mesmo, né? Tá, então vamos vir aqui. Usar a Club King nessa porta. A gente aqui vai estar encontrando um file explicando como se faz o toso do relógio. E também vamos estar pegando munição ácida. Que é a melhor munição aqui da Grenade Launcher. Tá? Aqui a gente já faz algumas coisas. Maravilha, né? Aquele zumbi... Aquele cara de munição vai subir, mas... Nada. Pelo menos eu não lembro de nenhuma situação fazer ele levantar. Ó, então... Essa volta vai ser muito tranquila, pessoal. Porque a gente já deu uma boa limpada. Tá? A única coisa que vai ter, a gente vai encontrar alguns leakers no caminho. Mas a gente vai conseguir dar conta deles bem tranquilo, tá? Então, como a gente já pegou o chiqueiro, a gente já vai estar conseguindo... Utilizar mais uma vez a nossa Club King e pegar um item importante para fazer o último puzzle da delegacia. Que é o puzzle do relógio. Aí assim a gente já se prepara para organizar todas as stones que a gente pegou. E vamos lá na sala do Brian Irons, né? Ver o que vai acontecer por lá. Então vamos tomar cuidado. A gente está no Fine, né? Maravilha isso aqui. Está usando aqui a nossa arma. Vamos botar logo a nossa Grenade Launcher. A gente vai precisar... Assim, dá para passar sem matar esse Leecher, mas... Só ficar safe, né? Vamos matar ele? Ó. Toma. Nossa. O cara conseguiu, velho. Deixou no Couch, ó. Beleza. Ali vai ter um filme. Mas não vou estar pegando. Aqui a gente vai usar o Leecher. Eu nunca consigo de primeira, né? Tá. Quando aparece aquela mensagem é porque dá para usar. E aqui, pessoal, ó. Eles são numeradas, essas lamparina. De um, dois, três. Então a gente começa no dois. Vem pro três. E pro final a gente vem pro um. E aí, com isso, a gente finaliza mais um puzzle. Tá? Que vai deixar cair ali um... Uma engrenagem no quadro. Então, vamos pegar nossa engrenagem. Pega. Nossa, velho. Que banho. Beleza. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos passar numa sick room. E pegar alguns itens, né? A gente precisa do crank. Para estar terminando o puzzle do relógio. Tá? Então, bem tranquilo. A única coisa que a gente vai encontrar vai ser um Leecher no meio do caminho. De resto, é de boas, galera. E aí, a gente parte aí. Vamos enfrentar mais um chefe. E assim a gente já vai para as próximas áreas, né? Nesse vídeo a gente vai estar enfrentando dois chefes, galera. Será que são bem difíceis de se enfrentar? É. São um chefe da campanha A, são muito mais fáceis. Beleza. Vamos pegar o crank agora. E aí a gente já vai lá no terceiro andar. Que é um andar novo que a gente ainda não foi. Só vale a pena ir nesse momento. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente vai levar. Vamos guardar a munição de ácido. Nossa, eu já estou fazendo besteira aqui. Guarda aqui. Vamos guardar esses voos aqui. Tá, vamos pegar o crank, que é o item mais importante. Vou pegar uma cura, né? Vamos assim. Vamos assim. Que vai dar boa. Então, terceiro andar agora. E depois, sala do Brian Irons. E aí a gente vai estar finalizando. Então, assim. Em relação a campanha A do Leon, é bem parecido, tá? A única diferença que teve, é em relação ao personagem. Que é a gente encontra a Ada, em vez da Cherry. E também em relação a... Nossa, esse ele... Ah, meu. Ela vai deixar a gente no Dandy, quer ver? Nossa. Esse leak é chato. Mas também não vale a pena estar matando ele. A gente vai encontrar um leak aqui em cima, tá vendo? Ó. Nossa, que susto. Então, alguns dos bichos começaram a invadir. Tá. Ali era uma outra área. Aquela parte onde a gente encontrou o primeiro leak. Onde a gente podia usar a corda, né? Daqui a gente usou lá na saída pros esgotos. Então, quase chegando aí na terceira andar, galera. Eu espero que eu não morra. Nossa. Ele ainda é deixado no Danger. Caution, tá. Vamos tentar ir de boa, velho. Se bem que se ele for usar o ataque mais forte, eles não matem. Mas vamos arriscar, vamos arriscar. Então, aqui a gente vai usar o nosso Crank. Usando o Crank, a gente vai baixar essas escadas. Subindo elas, a gente vai usar o nosso... Nossa engrenagem. E aí, a gente finaliza aí o último puzzle da delegacia, galera. Tá. Bem maneiro. É, como eu tava falando em relação ao Leon, a gente segue pelo estacionamento. A gente nem passou pelo estacionamento. Porque lá vai ter um caminhão, né? Um carro que vai tá tampando uma porta. Então, a gente não consegue ir. A gente precisaria da ajuda da Ada pra conseguir empurrar o caminhão. E ali, galera, ali com o Leon a gente consegue descer pros esgotos. Tá? Aqui, a Claire não consegue ir. Não sei porquê. Tá? Não sei porquê que ela não desce. Mas, enfim. É só coisa do jogo. E aí... A única coisa que muda em relação aos dois é como eles chegam no esgoto. Tá? Existem dois caminhos. O Leon chega pelo estacionamento. E a Claire, ela vai chegar através de um esconderijo da sala do Brian's. Brian Items. Tá? E... Mas os dois vão dar no mesmo lugar. A gente vai ter esse encontro aí. Tá? Então, é bem de boa isso. E algumas coisas que mudam também em relação ao final, né? Como é que é o... Algumas cenas no final. Ó, eu espero que ele não pude, velho. Deixa eu ir no danger. É... Foda. Beleza. Escapou. Ainda bem que a gente levou a nossa ervinha. Eu espero ser mais rápido que ele. Ui. Maravilha. Então, agora a gente vai nos preparar que a gente vai enfrentar um chefe. Tá? Bem tranquilo. Então, eu acho que a gente consegue até usar munição de ácido. Vou estar usando munição de ácido. Acho que a gente tem bastante. E vamos levar as stones que estão faltando. Vamos levar uma cura também, né? Ó, vamos levar também isso aqui. E... Falta mais um stone, né? Ó, vamos combinar esses dois. Então, falta só mais dois stones. E vamos levar a cura. Cura vai ser importante pra nós. Vai, cadê? Ó, eu vou nem levar isso aqui. Então, beleza. Assim tá ótimo, galera. Vamos, então, aí... Fazer o desfecho dessa área. Que é bem rapidinho, bem tranquilo. Já limpou tudo, não voltou ninguém. Ó, maravilha. Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Então, aqui é uma parte muito interessante. A gente vai descobrir um pouco aí da história. Tá? Ó, a Cherry já tava aqui. Cherry, você tá bem? Eu tô feliz de ver você, Clare. Ó, ela sabe se cuidar mesmo, hein? Então, vamos colocar logo as nossas duas stones aqui. E a nossa Jaguar stones. Ih, meu, vvvv. Ó, abriu uma passagem secreta ali atrás da sala do Brian Irons. Vamos. Ler pro chefe. Isso aqui é um dinos que o Brian Irons recebia do William Birkin. Vamos assistir essa cena. Então, beleza, ela pediu pra Thiago ficar aí, que a gente vai ver se sozinho, né, pra rolar uma discussão aí maneira. Beleza, já descendo no meu avador. Ó, ó. E aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Nossa, bem legal, né? Em relação a campanhar do leão, ele é meio que tá no lugar do Ben, né? Ele vai morrer da mesma forma que o Ben. Mas vamos lá, vamos ver aí algumas revelações, galera. Bem maneiras aqui. Então, você conseguiu isso tão longe. Não é uma boa garota. Eu não vou deixar ninguém sair da minha cidade. Todo mundo vai morrer. Calma aí, Chief. O que aconteceu? Calma aí! Você não poderia entender o que aconteceu. Esses monstros da Umbrella têm destruído a minha linda cidade. Como eles podem me matar depois de tudo que eu fiz para eles? Então, é verdade. Você está trabalhando com Umbrella. Então, você deve saber sobre o G-Virus. O que é? Diga-me! Se você deve saber, é o agente que pode transformar humanos em uma arma suprema biológica. O G-Virus tem que transformar uma arma suprema biológica. O G-Virus tem que transformar uma arma suprema biológica. Ah! Com licença, não é? Não importa se você já tenha comprado分ucado. O monstro que está embriando meu adversário aparte de minha presidência é ainda mais outro produto do G-Virus. An ULTIMATE BIO WEAPON Umbrella must be trying to cover its tracks But if I have to go I'm going to take you with me Oh, familiar I'm a chist Can't take the pain No, it's like it Eita Então, beleza O Brian acabou morrendo aí Com esse parasita, né Esse é o parasita do William Burke E maravilha Aqui a gente vai pegar só essa granada lá E vamos aí plantar esse bichinho aí Que saiu do corpo dele, né Foi bem legal Que ele revelou algumas coisas Que ele realmente trabalhava pra Umbrella Explicou que tem um monstro que está atrás da Carrie Porque a Umbrella está querendo recuperar as amostras do G-Virus, tá E a Carrie tem essas amostras Que estão no colar dela Então, bem maneiro Que me explica que o William Burke é o pai dela Então, aqui vamos tentar matar rápido Não sei se não são ácidas ou até bocas pra ele Mas vamos lá, velho Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Ué, morreu já? Um, dois Ele morreu? Morreu, né É isso? Rapidinho assim Então, ó, derrotou ele, pessoal A gente volta A gente precisa buscar a Cherry Tá, senão a gente não vai conseguir prosseguir nessa área Então, matamos bem rapidinho esse chefe Deu tempo nem dele soltar esses Pequenos parasitas Que eles são bem chatos Tá, e olha o que ele fazia com as pessoas, né Ele torturava as pessoas nessa sala No subterrâneo dele, né Cara, é bem... É bem cruel mesmo Cara, é bem sujo Achei fácil esse chefe Morreu, acho que morreu, né Vamos aqui, temos que buscar a Cherry Vamos lá, passar esse elevador rapidão E aí a gente consegue Descer nos esgotos com ela Claire, você veio de volta Pode acreditar que o pai dele é que desenvolveu o G-Virus Não tem nada Mas eu acho que eu encontrei uma maneira de sair daqui Nós devemos encontrar uma maneira de sair daqui Nós devemos encontrar uma maneira de sair daqui Se puder sair daqui Mas... Não se preocupe, eu vou proteger você Eu prometo Mas você tem que ter certeza que você não deixe meu lado Legal, legal Olha, ela fala com o Leon, legal Você é louco? As ruas ainda estão caindo zumbis Não tem nada Mas você não tem nada 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 CLAIRE CLAIRE Espera, espera Hum, legal Então aqui, nessa campanha A, ela fala nesse momento com o Leon Então provavelmente no cenário B, galera, a gente vai acessar essa área, hein Pô, maneiro, maneiro Passar a parte do elevador Nossa, que maneiro, hein Vai ser interessante Os momentos que eles se comunicam pelo rádio, através do rádio São diferentes São diferentes Tá, e provavelmente o Leon vai ter acesso a essa área aqui Nossa, que... Ai, que nem ver aqui o Mr. X seguindo a gente até aqui Então, beleza Coitada, a Tia vai ver o cara lá, caído ali, todo sanguentado, nossa Cara, tomara que eu tenha matado esse chefe, hein Matou mesmo Tô impressionando Impressionado Impressionado Que... Eu não fui pego pelo... Aqueles... Parasita dele, né Nossa Normalmente eu... Tem... Esses bichinhos ficam subindo na gente É muito chato Eles... Eles podem acabar matando Bem chato Então vamos descendo os túneis Vamos sair daqui Finalmente saímos da delegacia, galera Então agora é só ir retão até o labirotão na Umbrella Hum, o William Burkin A primeira forma dele, maneiro Aparece Ou então ela... É ele que segue nessa campanha O William Burkin que tá seguindo a Cherry O William Burkin Gostava que é no Mr. X Talvez na campanha D, que melhor A 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 B A baba Eu falo isso porque eu já fiz a campanha B do Leon e a gente só jogou uma vez com a Cherry. Essa área, se eu não me engano, vai ter um Zulis. Aqui dá pra subir. Aqui a gente vai ter que acessar uma área com ela. É bem de boa a gente passar por aqui, galera. A gente vem aqui e ela consegue passar nas tubulações porque ela é pequenininha. Então é uma rota que só a Cherry consegue. Aqui tem agora a barata. Sai, sai, sai. Sai, né? Nossa, velho. Morri pra barata? Não. Que isso, velho. Tomando surra das baratinhas. Tá bom, né? Pelo menos acho que ela não ficou... O que é que ela ficou? Opa, é uma Cherry muito forte. Oh, e aqui é tipo um lixão ali perto do Crocodilo. Aqui a gente pegou o Wolf Medal. Legal, vamos pegar o Wolf Medal. E... Hum... Hum, maneiro, velho. Não me lembrava disso. Nossa, ela caiu lá na área do Crocodilo. Ah... Ih, rapaz, ferrou. Ih, o William Durkin. Vem o pai dela aí, ó. Caraca, agora. Ficou com um tipo um negócio de vômito, né? Eita, ele deve ter infectado ela. Aí trolou, hein? Nossa, então acho que a gente vai ter que... Fazer uma vacina pra tá salvando a Cherry, galera. Eu tenho quase certeza que ela ficou infectada. Nossa. Então, beleza. Nessa área aqui a gente vai tá... É... Pegando alguns recursos. Tá. Vamos já tá... Deixa eu ver se eu tô com uma... Vamos botar a nossa arma aqui. Ó... Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou optar... Acho que dá pra dar... Vou guardar alguns itens. Ó, vou guardar a munição de ácido. A munição de ácido é a arma mais forte que a gente tem. Ele só tem 12, né? Então a gente tem que usar... Somente quando necessário. Vamos tá dando uma olhada aqui. Beleza. A gente já pula. E vamos entrar... Aqui nessa área. Ela tem um lockpick. Então a gente consegue tá... É... Acessando a sala interna que é lá onde a... A Cherry tava, tá? Aí então a gente já sabe que vai ter um zumbi aqui. A gente já... Derrota ele. Já mata ele. Ó, aqui a munição de Bulga. A gente pode correr... É, vamos... Aqui, ó. Quase, ó. Como assim, velho? Ah, meu. A textura tá zoada, velho. Eu tava de frente pra ele. Tava de frente pra ele, velho. Nossa, meu. Tava de frente... Enfim. Ainda bem que tu não faz, né? Zoadão, zoadão. Pô, de frente pro cara errando e estira. Segunda vez que acontece isso. Então, beleza. Agora a gente vai fazer aqueles puzzles do... 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 Das medalhas, tá? A gente vai enfrentar um chefe também. Então, pra gente... Pra facilitar aqui a nossa arm... O que eu vou fazer? Eu vou tá... Acho que eu vou levar... Ah, a gente precisa do Valve Handle. Que é o... Item principal daqui, galera. E vamos estar usando a nossa flecha. Tá, vou usar aqui. Pra caso a gente... Pique sem munição de Rending Gun. E vamos descer esse elevador. E andar aí... Pra encontrar a Cherry, né? E a gente vai enfrentar mais um chefe agora. Mas é bem fácil esse chefe. Bem tranquilo. A gente precisa levar armamento forte, não. Então, área aqui clássica. A gente vem do lado do Porto do Linha. Aqui tem o mapa dessa área. Não vou tá pegando o mapa, tá? Essa área é bem pequena. Não... Não tem muita bifurcação. Então, é de boa. Então, bem legal, né? Isso aqui tem a diferença... Que essa parte... A gente joga caída. Tá. Aqui a gente vai encontrar... Flame Round. Maravilha. Um pouco morro não tem nada. Aqui, se eu não me engano, vai ter algumas aranjas. Tem que tomar cuidado pra... É... Não... Não tomar o veneno dela, tá? Beleza. E vamos aí pra... Próximo chefe. Nossa, velho. Maneiro, maneiro. Maneiro o William Burke aparecer. Assim, legal que ele... Ele não deve ter matado a filha, né? Ele talvez reconheceu ela. Maneiro. Quem é você? Oh... Eu vejo... Outro espio enviado pela Umbrella, certo? Deixe-me pensar... Você ainda é um vírus G-Virus do meu irmão, não é? Você é Tenisius. Eu lhe darei. Eu lhe darei. É um vírus. Eu tenho um vírus. Eu sei que você... É uma mãe... É um vírus. É uma mãe... 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 Então... É uma mãe... I YEVA zas... O que é isso Coisa? O que é isso adianta fazer? É uma mãe... O que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Então, esses ratos eram os carregadores do vírus? No resultado do vírus-inducido transmutação William deveria ter perdido qualquer memória anterior que ele tem como humano agora I tried to save him, but I'm afraid it's already too late What? And that's not even the entire story Every G-virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other life forms That's why he's Arthur Sherry What are you trying to say? The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo But, since Sherry is his daughter, that possibility is non-existent It's an inherent survival instinct It's Sherry! You go that way! So, cool A Ennethy is more amigna Do... Da Claire, né? Com a Aida, a gente tem meio que uma luta contra ela Tá? Então, vamos usar o Vive Hunter aqui pra estar... ...movendo essas pontes E a gente aqui já coloca É... Aqui, aqui a gente já move de novo Pra... Pra plataforma de cima, galera Que a gente já adianta aqui um passo E vamos pegar essas ervas Pra caso dê alguma coisa ruim, tá? A gente já combina ela e a gente vai... Ah, a gente vai ter espaço o suficiente, sim Vamos pegar aqui esse... Flaming Rounds E aqui a gente já combina Pronto A gente precisa exatamente de dois espaços Pra tá pegando já o... As duas medalhas A gente vai precisar pra usar nas portas, tá? E sair desse lugar Então aqui, vamos enfrentar mais um chefezinho Que é o segundo chefe, praticamente Tá muito tranquilo, muito fácil E... Vamos lá, vamos ver Como é que vai ser Agora aqui é com a Cherry Ó, a Cherry caída ali Provavelmente ela tá com o embrião do... Do pai dela ali Delírio, crocodilo aí, bizarro Aparecendo a gente O jogo já ajuda deixando a gente do lado pra correr, né? Maravilha E aqui A gente precisa derrubar Essa parte aqui A gente já fica aqui, ó Pegou, toma um teco Ó, botou na boca Acabou Não tem mistério, galera Estouramos aí o crocodilo Então vamos voltar e já pegar os itens que a gente precisa pra avançar nessa área Então aqui solta a porta que entrou em emergência, né? Então ele trancou essas portas por segurança E vamos ver essa porta aí que surgiu do nada, né? Ó, a gente consegue ouvir o William ainda Vem cá Vem cá Vem cá, Sherry Ó O embrião ali do lado saindo Nossa, velho Meu estômago É, meu estômago É, meu estômago É, meu estômago Tá doendo Não se preocupe, você vai ficar bem Vamos lá Vamos lá Então, beleza Então, beleza Então aqui, galera A gente vai ter que Vim cá A pequena Sherry, né? É, uma das diferenças que tem Em relação com a Ada É que se a gente se afastar muito da Sherry Ela fica paradinho, né? A gente não consegue ir pras próximas áreas A gente tem sempre que tá acompanhando a Sherry E não deixa ela só Tá Aqui, ó Aqui não tem problema A gente pode sair voado Se ela ficar só Se bem que aqui eu acho que não vai não Acho que é só em área que tem zumbi Que ela para Que beleza Deu certinho Né? Mais um fardo aí Vamos lá Deixando de lado E vamos voltar Olha lá Ficar quieta Ficar parada, né? Interessante, interessante Vamos deixar ela chegar aqui Senão a gente não consegue descer Olha lá Vem aí, minha filha Vem Vem Vem, Sherry Vem Tá sempre com nós Beleza Agora a gente vai voltar Naquela parte das aranhas E vai usar essas duas medalhas Para estar abrindo portas Para a próxima área, galera E aí a gente já parte É... Já vai indo pro... Pro laboratório da Umbrella, né? Aí é rapidão É um jogo bem tranquilo Bem rápido E a gente tá fechando ele A gente salva quando estiver perto do próximo chefe Que nessa... Nessa... Gameplay desse vídeo A gente já fez... Já lutou contra dois chefes, né? Olha lá Não, velho Vem, Sherry Isso que é meio chatinho Vem! Vamos lá Acompanha a gente Beleza Quase chegando Aqui... Com a Clara Como a gente não tem... A gente não pega partes de arma, né? Com o Leon A gente consegue ter uns upgrade De todas as armas, tá? Na Randy Gun Na Shotgun Na Magma E... A gente consegue... Pegar as especiais do memoramento No caso da Clara A gente vai pegar... É... Munição E uma arma de choque, tá? Que eu não vou tá pegando Porque é uma arma especial Então é uma arma que consome dois slots Tá? E... Usar esse tipo de arma Olha lá Travou, meu E usar esse tipo de arma Isso... Acaba interferindo no rank final Então... Aconselho eu não tá usando essas armas Que consome dois slots Tá bom, galera? Beleza Beleza Cara, eu espero que aquela não tome dano da aranha Beleza Beleza Olha, tá caindo Calma Beleza Não toma dano E vai que ela morre Morre, né? Então conseguimos aí... Drenar essas águas É... Agora a gente vai conseguir passar Ó... Tá doidinho Maravilha Maravilha Tranquilão Parte do carro Não é o primeiro bondinho aí da alegria Não, não é muito não Que bom E a pessoa aparece ali Um cara pra gente lutar Nossa... É certeza, hein? Aqui a gente não vai ter nenhum item Aqui a gente não vai ter nenhum item O barco a gente vem aqui do lado E a gente vai estar ligando esse... É... Bondinho E vamos entrar nesse bondinho Vem, Cherry Eu fico longe da gente E... Show! Então eu acho que vai dar pra gente enfrentar o chefe, hein? Acho que seria uma boa a gente enfrentar o chefe, galera Ele vai ficar já perto do Lab Que aí a próxima gameplay da gente ia ser bem rápido Ó... Então aqui, pessoal Tem uma chave secreta Que é o Ripple Key Box Key Que vai permitir a gente pegar É... Munição com a Claire E... Com o Leon A gente pega Uma parte da Magna Tá? Então é muito importante Estar pegando essa chave, tá? Olha... Muita perto Que a Magna É muito absurda Ó... Até aqui vai ter os zumbis, ó... A gente pode estar ignorando esse lado aqui... É... A frente... Ali a gente vai encontrar um zumbi que dá a parte de... É... Shotgun Ou, no caso, aquela arma especial de... De choque Mas a gente não vai estar pegando ela Então nem vamos nos preocupar Tá? Vamos passar direto Não vou estar pegando essa arma Com o Leon Vai ter a parte de Shotgun Então vale muito a pena Tendo lá pegar, galera Então, mas do outro lado Vamos carregar? Ele tá até com flechinha, né? Tá? Ó... Vamos usar... As flashes aqui Nossa, resistente, hein? Calma aí Beleza Acho que tem cura Ó... Vamos botar a nossa... Braindigan Beleza... Nem me levantou Nem me levantou Vamos pegar logo essas ervas aqui, ó... Dá pra fazer uma de presa ali Né? Eu quase não tô usando erva, né? Nessa campanha Tô jogando muito bem, galera Tô indo bem, hein? Apesar de algum... De ter desperdiçado algumas munições Tô indo bem Então temos que tomar cuidado Para a Cherry não ficar de fora Beleza Beleza Vamos chegar aqui Numa safe room E aqui vamos organizar os itens E... Vamos ir para mais um chat logo Que aí a gente salve E fica... Mais tranquilo pro próximo vídeo Tá... O que a gente vai fazer aqui? Fazer o seguinte... Ahn... Vamos guardar essas ervas por enquanto Vamos guardar o Wave Handling A gente não vai mais usar Essa chave ainda não vamos usar Vamos pegar essas munições logo Que aí a gente... Já se livra Cadê? Tô notando que quase a gente não ganha munição de ácido Tá... No cenário B com a Clash A gente ganha muita munição de ácido Então vamos ver o que a gente vai levar A gente vai estar enfrentando aí O William Burke novamente E vamos estar... Pegando o que? Vamos pegar umas curas Ahn... Aqui ó... Mais... Não há bastante fogo hein E vamos levar uma cura? Acho que... Acabou isso aqui hein E a gente vai assim... Vou levar outra Vai que dá ruim né Tá... Vamos assim... Tá... Dá tempo Vamos fazer mais essa luta E aí a gente finaliza a nossa gameplay Galera... Já na parte final do game Tá... Aí é só fazer um puzzle que tem lá Que é bem interessante Em relação a campanha do Leon Tá... É bem maneiro Ficou bem mais... Tranquilo também Ó... Então aqui... Vamos ter que pegar a chave que tá aqui dentro do trem Ok... Beleza... Vamos ter que pegar a chave que tá aqui Pra tá ativando esse bondinho né O último bondinho Que a gente vai tá usando pra acessar Pode lembrar... Aqui sempre tem munição Cara... Eu tô achando que o ponto fraco do William Burke É... A granada de fogo Porque a gente tá ganhando muita granada de fogo É bom saber isso Eu achava que era de ácido Vambora... Nossa... Olha isso... Trinta... 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 O jogo tá muito bom com a gente Trinta... Trinta... Então a gente vai conseguir dar um estrago nele Então é só usar a chave que a gente pegou aqui E aí a gente começa a nossa cena Vamos lá... Vamos ativar o switchzinho que ficou energizado Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos ver como é que vai ser né O que vai acontecer com a Cherry Ah... Eu lembro que com... Ainda... Ela toma um... O William Burke dá uma porrada nela que ela fica mal Ainda... 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 Nossa... Ela desmaiou gente Nossa... Ela desmaiou gente Nossa... Ela tá... É o embrião dela... Embrião do William Burke... Então vamos lutar logo com o William Burke... Nossa que bizarro velho... Colocou um embrião na própria filha... Maneiro... Maneiro... Isso na campanha do Liam galera... A parte B não tem isso não, né? Esse aqui é diferente. Ficou bem legal, cara. Gostei bastante. Essa é a segunda forma, né, dele. Vai pra terceira. Não, essa é a segunda forma dele. É o cara que tem muita mutação, velho. Ele tem mais que um menos. Olha lá, ele é meio que o Tyrant, né? Tem as garras ali. Onde eu tava mantendo a distância? Ih, pegou bem. Toma dois aqui. Vamos tentar manter a distância. Vamos tentar dar dois. Ó, dar dois e foge é uma boa, hein? Tomou mais dois. Tomou seis já. Ele tá ficando mais lento, né? Tá, vamos apostar aqui. Tá ficando mais lento. Ó, é muito boa, cara. Porque ele fica queimando. Nossa, a Plum Round é ótima contra ele. Maravilha. Nossa, eu usava a de aço. Eu tava aqui a de aço e eu era a melhor. Então, beleza. Muito fácil. Nem tomei dano, né? Vocês vão ver que com a campanha do Lima, galera, eu tomei um dano dele aí. Muito tranquilo. Ele fica queimando, ele vai ficando mais lerdo. Então, meio que fica mais fácil mirar nele, né? Sherry. Nossa, coitadinha dela, né? Então, vamos pra... Vai levar numa safe room. Show, galera. Chegamos aí na última parte de out of the game. Falta pouquinho. No próximo vídeo, a gente vai estar finalizando essa gameplay, tá? Vamos só estar recolhendo alguns itens aqui. Claire? Oh, você está finalmente awake. Ah, deu um casar pra ela. Isso é tudo bem. Você mantém. Eu tenho certeza que vai manter você seguro. Obrigada, Claire. Mesmo que eu sou uma única criança, e não tem muito tempo com a minha mãe. Porque da sua trabalho. Eu crescientei. Mas agora que você está comendo, eu finalmente tenho alguém para me relyar. Sherry. Rest aqui um pouco. Eu vou voltar logo. Então beleza galera, é um momento diferente que a Claire dá para ela o casaco dela, vamos ver o que a gente tem aqui, mais Plame Grounds, vai ser bom porque a gente vai ter uns inimigos de planta, aqui eu já vi um Reap, S de Grounds, deixa eu estar juntando aqui que a gente já pega de uma vez, vamos pegar mais S de Grounds, a gente já pode combinar mais ervas, nesse jogo a gente consegue muita pouca erva vermelha, eu quase não vi, é muito pouco, e vamos estar salvando o game aqui para a gente continuar no próximo vídeo, que a gente finaliza a campanha A da Claire, o que é isso aqui? Ah não, cara, tem muita boa espalhada, nossa, estou com muita boa espalhada, Vamos apresentar a Reindiger, cadê a... Beleza, vou fazer isso aqui, aqui precisa levar tanta cura assim, e é isso, beleza, tem mais cura ali para fazer, mas de boa, Vamos usar mais a flechinha agora, galera, vamos salvar só para garantir, a gente faz essa última parte de boa, Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa gameplay, deixa o seu gostei, se você está gostando de ver as séries de Resident Evil 2 aqui no canal, também se inscreva para não perder os próximos vídeos e não perder como que vai ser o final da campanha A, tá? Lembrando aí que depois da campanha A a gente já vai logo em seguida fazer a B do Liam, tá bom, pessoal? Então, ficando por aqui, um grande abraço, valeu, pessoal, e fui, galera! Tchau, tchau!